Como ajudar uma criança que se desregula com facilidade? Tem uma pergunta aqui, que é sobre uma criança de 5 anos que não reage bem às frustrações. Se desregula com irritabilidade, birra e choro. Como seria o manejo assertivo? Ele tem uma inflexibilidade. Como eu posso ajudar a diminuir isso? Todas as crianças pequenas têm dificuldade a reagir bem às frustrações. Dificilmente preocupante seria se vocês me dissessem Nossa, mas meu filho super reage bem quando ele é contrariado, quando eu digo um não, quando eu impeço ele de fazer alguma coisa. Mas algumas crianças se desorganizam completamente comportamentalmente e acabam tendo reações desproporcionais que trazem prejuízos para elas. Então como que a gente pode entender isso? Na maioria das vezes, nós adultos temos também dificuldade em colocar regras com consistência e repetição. O que isso significa? Muitas vezes para a criança não está claro exatamente o que ela precisa fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa, às vezes a gente cede, às vezes a gente dá um pouquinho. E a criança não tem bem esse controle, essa discriminação, principalmente crianças autistas. E elas querem que as coisas sejam sempre do mesmo jeito. O mundo ideal para os autistas seria sempre dentro do script mental que eles entendem que deve acontecer. E nem sempre isso acontece como os pais gostariam. Mas nós temos como ajudar a solucionar. O que nós podemos fazer para as crianças pequenas? Nós podemos e precisamos ter as regras e os comandos claros do que pode e do que não pode fazer. Então, nós usamos para isso painéis com imagens visuais e concretas para que todos da casa mantenham consistentemente os mesmos comandos. Então, nós colocamos num painel de um lado, por exemplo, o que a criança pode fazer. E do outro lado, com o risco vermelho, o que a criança não pode fazer. E todas as vezes que ela fizer um ou outro, nós levamos até o painel e mostramos. Legal, você fez do jeito certo. Então, agora a mamãe vai brincar mais com você. Você vai ganhar aqui esse brinquedo preferido. E quando a criança fizer algo que ela não deve, que é inadequado, nós também trazemos ao painel e mostramos para ela esse não. E aí a gente impede ela de fazer. Ela vai se frustrar, ela vai se desorganizar e você fica junto com ela para impedir ela de se machucar e para mostrar. Mesmo quando você está assim, a mamãe vai ficar com você, vou aguentar. E a hora que você terminar, aí nós vamos fazer outra coisa que seja legal. Uma outra coisa que nos ajuda e muito com as crianças é um painel de rotina do que é esperado de comportamentos delas. Tanto em casa quanto na sala de aula. Nós podemos ter imagens do que ela precisa fazer. A hora que ela acorda, e depois, e depois, e depois. Então, por exemplo, logo que ela acorda, a gente junta as figuras e vem com ela até esse painel e monta a rotina do dia. Então, agora você vai colocar essa roupa, o uniforme da escola, depois você vai escovar os dentes, depois você vai tomar café, enfim. Depende dos hábitos de cada um. Monta com a criança esse painel e cada vez que for momento de fazer uma dessas coisas, você vem com ela até o painel, diga para ela, agora nós vamos escovar os dentes. Então, ela querendo ou não, nós vamos manter com consistência aquela que é a nossa condição, que é o que ela precisa fazer, que não tem como a gente ceder. E aí, a gente vai dar ajuda para que ela realize a tarefa, se isso for difícil para ela fazer sozinha, e depois volta para o painel e tira aquela imagem. E vamos para a próxima, para a próxima e para a próxima. Com a repetição e com a consistência disso, a criança vai entender que não adianta mais ela se desorganizar, ela se frustrar, ela fazer birra, ela agir com agressividade, porque ela vai consistentemente precisar fazer. E a tendência é que esses comportamentos diminuam. Eu preciso que vocês acreditem nisso, porque isso de fato acontece. O que é muito comum nos autistas e nas crianças que têm atraso no desenvolvimento, é que como elas têm dificuldade nessa comunicação, pensa só a angústia, elas não conseguem negociar, elas não conseguem explicar, elas não conseguem, então, trocar, posso fazer isso ao invés daquilo? Elas têm uma dificuldade na comunicação. Então, muitas vezes, elas se frustram, e o jeito delas se comunicarem é com essas birras, é com essa frustração. E aí, o que acontece? Se a gente cede e se a gente faz, a gente tira a oportunidade de aumentar vocabulário. O que esse painel faz? E a gente fortalece no cérebro dela, se a gente atende as expectativas dela quando ela pede com agressividade, o cérebro dela entende o quê? Ah, então eu ajo assim que as pessoas conseguem me entender. Então, quando a gente vem para o painel e vem com a troca de figuras, a gente mostra para o cérebro dela uma outra possibilidade de se comunicar. E a gente amplia repertório verbal. É importante usar, diminui a ansiedade, aumenta vocabulário, ajuda muito as crianças. E veja, para conseguir que uma criança esteja regulada, você precisa estar regulado também. Se você entrar nesse momento já super irritado, já fazendo coisas que sejam também muito alteradas, vai ser muito difícil essa criança se manter numa adequação, numa regularidade comportamental. Se você acha importante tudo isso e que essas dicas te ajudam, dá uma curtida nesse vídeo. E pensa só que é muito importante que você, adulto da relação, esteja calmo na hora de tentar fazer tudo isso. Porque se você já entra nesses momentos irritado, de uma forma que já está, assim, também traumatizado com tudo isso, essa criança tem mais chance de se desregular. Se você entra acreditando, sabendo que isso é possível de ajudar seu pequeno e mantém até o final com consistência, de preferência com a ajuda de todos da casa, você tem muito maior chance de sucesso e o seu pequeno também. Eu espero que te ajude e muito. Se você puder, vem me contar depois. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.